Música Davi era pequeno, 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 pequeno Davi era madrinho, 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 madrinho Mas quando ele gostava, não pedia pra ninguém Davi venceu o sul, venceu o leão Com uma pedra até mudou, um gigante no chão A fé de Davi fazia-te um menino, um grande campeão Que força é essa, Davi? Que força é essa? Todo e outro eu também quero vencer Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de um Deus que tem poder Oh, 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 oh Oh, oh, oh Davi, Davi Oh, oh, oh Jesus Davi era pequeno, 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 pequeno Davi era madrinho, 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 madrinho Davi venceu o outro sul, venceu o leão Com uma pedra derrubou um gigante no chão Ao pé de Davi, fazia de um menino um grande campeão Que força é essa, Davi? Que força é essa? Sou curiosa, também quero vencer Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de um Deus que tem poder Davi, Davi Jesus, Jesus